Para mim, tudo foi conquistado com muito sacrifício, muita dedicação, muita resiliência. No fundo, eu sempre saio sobre. No fundo, a minha auto-são é que chegaria a um evento do Porte do Rising. Então, é um prazer, uma honra e uma etapa concluída, não só da minha carreira, mas da minha vida. Porque eu dedico a minha vida para isso aqui, entende? Eu não faço isso aqui por roda, eu não faço isso aqui por meio período. Eu vivo isso aqui, a luta, se precisar o dia inteiro. Então, é uma oportunidade, um prazer muito grande para vocês. Eu sempre fiz isso com muito amor, com muita dedicação. Isso é uma continuidade de um trabalho, vocês ainda vão ouvir muito meu nome, só estou aquecendo. Eu não faço isso aqui. Então, eu sou, não sei se você está em um imenso de um sinal. O pessoal é um grande nome que eu acho que eu acho que eu acho que eu gostaria de fazer um jogo de bucho. Certo? Eu estou fazendo um jogo de jogador. Eu estou ação para ir em tor toio de 24 horas. Mas eu sou que eu estou a sério de um jogo em que se eu acho que eu estou a seguir em Gate. E agora, o nome de todos vocês têm muito tempo de ouvir e lembrar o seu nome. Tem algum tipo de luta que você deseja? Ou algum lutador que seja um ídolo para você? Ou uma marca? Na verdade, não. Eu gosto muito, sou fã da dedicação, do trabalho duro, do trabalho de alguns atletas, admiro o trabalho de alguns atletas, mas eu não me espelho em ninguém. Eu sou o Gabriel Oliveira, sou um talento totalmente diferente, um talento diferente de todos eles e eu vou mostrar isso para vocês no sábado, no domingo. Mas... Gabriel perguntou em português A gente sabe que o Kawadili é um atleta Com bastante experiência Já lutou em vários lugares Mas você tem mostrado Muita personalidade E muita confiança Em si nessa luta Mas uma coisa que eu queria te perguntar É sobre o corte de peso Do Kawadili Vai ser a primeira vez que ele vai tentar abater Essa categoria A gente sabe que muitas vezes Isso pode te beneficiar E você acha que isso vai Trazer algum benefício pra você nessa luta? Deixa eu fazer a pergunta Só em japonês Hoje em dia Kawadili é um atleta Mas como já falamos Que é um atleta E um atleta E um atleta É um atleta E um atleta De um atleta Tive 28 dias pra perder 15 quilos e perdi o profissional, então eu espero que ele levante e apareça bem ou mal, porque eu vou estar lá com muita energia pra derrotar ele. Você perdeu 15 quilos em 28 dias? Não nessa luta, pra uma luta anterior que eu tive que estar de peso grado. Ok. 川内里選手、先ほども言いましたけど、非常にリスペクトしています。 経験豊富な選手なので。 ただ、IQがどうであれば、もちろんベストなコンディションで来てもらうことを望みますけど、 僕も万全の体勢で迎えをしたいと思います。 前の試合なんですけど、61キロ級の階級で、自分も28日に15キロ落とした経験があるので、 やろうと思ったらやる。 それが自分のスタンスです。 迎え打つ姿勢は、いつでもあるので、 とにかくベストな状態で来て欲しいと思ってます。 彼女の當然にリスペクトしているから、 全体団体と2のリスペクトのスタンスが動きを見つけることができます。 そして、オラジルのリスペクトのスタンスはとても戦状に感謝します。 結構知らず、オラジルのリスペクトにせたような状態で、 まあ マスタンスがとてもかかっています。 ああ、高低いラジルとスタンスはとたかの選手についているのが良いが、 スタンスが動かされることは、 とてもシャツについているようになります。 Sim, o mesmo que você não tinha uma rota dele, eu não tinha uma rota dele, eu não tinha uma rota dele, eu não tinha uma rota dele. Eu acredito que a potência dos meus golpes vão fazer a diferença na luta, eu acredito que a minha força, meu poder, a minha calma, minha frieza vão fazer a diferença na hora, ele é um cara muito experiente, lógico, mas nada do que eu já não tenha visto antes, entende? Eles quando começam a receber meus golpes, eles começam, eu sei que eles sempre tentam ir nas minhas pernas, eu estou experiente, já estou ligado em relação a isso, já lutei contra vários adversários do jiu-jitsu no Brasil, adversários competidores do jiu-jitsu, faixas pretas de grandes academias do jiu-jitsu do Rio de Janeiro, Então isso não é uma preocupação para mim, eu só preciso estar bem mentalmente para soltar o meu jogo, ter uma leitura de luta bem, boa, entende? Ser frio ali naquele momento, em 15 minutos que são uma luta, que eu sei que vou fazer uma luta muito boa, e eu vou dar um espetáculo para os fãs, e vou sair com a vitória. Os péss, eu sou, a minhaestrota muito boa, e vou fazer um bom frio ali nacesão para os fãs, eu sempre tenho que ir, eu vou começar a fãs, e vou começar a melhorar, eu acho que eu estouukenando aqui com relação ao seu campo, para errar mais um tempo que não tem sido para os fãs e ir de fãs que eu vou fazer uma luta. Eu acho que eu acho que oое mais importante é o jogo que eu acho que é o sfecha que eu quero saber sobre tentar as emoções talvez pode ser tão certo, mas que eu acho que eu acho que é o thingy eu acho que hoje em dia é o foco dos jogadores para o pessoal do que eu quero mostrar o que eu quero saber é pra pensar para saber melhor que eu quero saber sobre o som das emoções Por isso, eu não me preocupo com a minha última pergunta, você citou, fez várias elogios pela oportunidade que você está recebendo no Rising, mas a gente sabe que o MMA brasileiro tem as suas dificuldades, etc., mas você como uma pessoa que saiu do Rio de Janeiro, lutou em eventos pequenos e agora está conseguindo realizar parte do seu sonho, vamos dizer assim. Então, você acredita que esse seu testemunho, essa sua história pode vir a motivar vários atletas, que a gente sabe que tem vários no Brasil, todos pedindo por uma oportunidade que o Rising pode ser uma porta para todos eles lutarem aqui? O que você está fazendo hoje, você pode fazer o que você está fazendo hoje? Ou você pode fazer o próximo teto em ano, se você está fazendo hoje? Então, eu acho que o Brasil é um celeiro de talentos. Eu acho que não só como eu, muitos atletas estão escondidos. Buscando oportunidade. Eu espero abrir as portas para outros atletas que possam trilhar o mesmo caminho que o meu. Isso é melhor, não tenho inveja de ninguém. Eu só faço o meu trabalho, entende? Não me preocupo comigo e com a minha equipe, com as pessoas ao meu redor. Eu acho que é espaço para todos. Eu vim de uma cidade do interior do Rio de Janeiro sem tradição alguma do MMA. Eu estou aqui hoje. Eu tenho adversários de grandes equipes do Rio. Tinho Nogueira, Norma União, ex-Gene, enfrentei adversários com uma estrutura muito maior do que a minha. E eu acho que o aspecto psicológico é tão mais importante que o aspecto físico desse jogo. Acho que a parte psicológica é uma parte que pesa tanto. a motivação para você lidar com o corte de peso, lidar com o treinamento, com a ausência da família. Eu acho que isso é tão ou mais importante quanto a parte do físico. Então, eu acredito que isso vai fazer diferença. Eu estou muito faminto, muito sedento. Vou mostrar o meu trabalho para vocês no sábado, no domingo. E vocês vão ver um grande show, podem ter certeza. E eu vou bater para quebrar. uma mudança para quebrar. E, de novo lado, tem uma mudança de sombre ver.